E festa aqui no interior É diferente, a mulherada tudo dança Só rebolando uma gente O paredão tocando tudo que as meninas gostam Prepara aí DJ, o piseiro na roça Prepara aí DJ, o piseiro na roça Chama na bota, chama na bota Chama na bota que nóis é da roça Chama na bota, chama na bota Chama na bota que nóis é da roça Chama na bota, chama na bota Chama na bota que nóis é da roça Prepara aí DJ, o piseiro na roça E festa aqui no interior O piseiro é diferente, a mulherada tudo dança Só rebolando uma gente O paredão tocando tudo que as meninas gostam Prepara aí DJ, o piseiro na roça E festa aqui no interior O piseiro é diferente, a mulherada tudo dança Só rebolando uma gente O paredão tocando tudo que as meninas gostam Prepara aí DJ, o piseiro na roça Prepara aí DJ, o piseiro na roça Chama na bota, chama na bota Chama na bota que nóis é da roça Chama na bota, chama na bota Chama na bota que nóis é da roça Chama na bota, chama na bota Chama na bota que nóis é pressão Prepara aí DJ, chegou, o piseiro na roça Vai, vai, vai Essa é S4 Olha aí, olha aí como é gostoso da sabera Ainda massa no interior É assim ó, S4 Fui dança-feiradão lá no interior Salão tava lotado e as meninas tudo embaixo DJ tava invocado e aumentava o paredão As mina tudo louca, empinando o rabetão Fui dança-feiradão lá no interior Salão tava lotado e as meninas tudo embaixo DJ tá invocado e aumentava o paredão As mina tudo louca, empinando o rabetão Fui vai, tu vai sentar Ah, 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 ah Fui vai, tu vai sentar Vai tentar e rebolar Fui vai, tu vai sentar Ah, 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 ah Fui vai, tu vai sentar Vai tentar e rebolar Fui dança-feiradão lá no interior Salão tava lotado e as meninas tudo embaixo Fui dança-feiradão lá no interior Fui dançar feiradão lá no interior Salão tava loucado e as meninas tudo em paz DJ tá vivocado e aumentado o paredão As mina tudo louca, empinando o rabedão Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai sentar, vai tentar e rebolar Tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai sentar, vai tentar e rebolar Vem dançar comigo no salão Ao som do beiradão Deixa o corpo suar CZS4 É mais uma do beiradão Pra saco de balançar Bora com a CZ aí, meu irmão Balança, balança Vai! Eu quero dançar com você Até o dia amanhecer Colar o meu corpo no seu E compartilhar o prazer Essa banda é massa, esse som é massa Vem sentir a vibe, curtir a noite Essa banda é massa, esse som é massa Vem curtir a noite extravasa Vem dançar comigo no salão Ao som do beiradão Deixa o corpo suar Vem dançar comigo no salão Libera a emoção E a poeira no ar Vem dançar comigo no salão Ao som do beiradão Deixa o corpo suar Vem dançar comigo no salão Libera a emoção E a poeira no ar Eu quero dançar com você Até o dia amanhecer Colar o meu corpo no seu E compartilhar o prazer Essa banda é massa, esse som é massa Vem sentir a vibe, curtir a noite Essa banda é massa, esse som é massa Vem curtir a noite extravasa Vem dançar comigo no salão Ao som do beiradão Deixa o corpo suar Vem dançar comigo no salão Libera a emoção E a poeira no ar Vem dançar comigo no salão Ao som do beiradão Deixa o corpo suar Vem dançar comigo no salão Libera a emoção E a poeira no ar Isso é CS4 O som do beiradão 2023 Cheguei no cabaré Foi aquele de mantelo Folha na carteira Não tinha dinheiro A pariga me falou Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou a falar Cheguei no cabaré Foi aquele de mantelo Folha na carteira Não tinha dinheiro A pariga me falou Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara, bebê Faz, 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 faz um pix Faz um pix, aê Faz um pix, faz um pix, faz um pix, faz um pix, aê Se tu não tiver pix, hoje não rola Se tu não tiver pix, hoje não rola, bebê CS4 Chegando pra você curtir Verão 2023, viu? Cheguei no cabaré Foi aquele de mantelo Folha na carteira Não tinha dinheiro A pariga me falou Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou a falar Cheguei no cabaré Foi aquele de mantelo Folha na carteira Não tinha dinheiro A pariga me falou Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara, bebê Faz, 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 faz um pix Faz um pix, aê Faz um pix, faz um pix, faz um pix, faz um pix, aê Se tu não tiver pix, hoje não rola Faz um pix, faz um pix, faz um pix, faz um pix, aê Faz um pix, faz um pix, faz um pix, aê Se tu não tiver pix, hoje não rola, bebê É isso aí, faz um pix, aê É isso aí, faz um pix, aê rola tudo Tá chegando o beiradão de verão Começou a paquejada, a galera se anima A arendão tá estourado e nós dançando com a novinha Vou curtir, vou farrear, vou beber, vou namorar É festa de paquejado e a galera vai falar O locutor tá chamando pra correr o gado Tem vaqueiro bebendo e outros dançando agarrado Mulherada tá chegando, tá botando pra moer Paredão, que paredão, toca ZS pra você Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer O paredão tá tocando, o beiradão pra valer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer A mulherada dançando, tá botando pra beber Começou a paquejada, a galera se anima A arendão tá estourado e nós dançando com a novinha Vou curtir, vou farrear, vou beber, vou namorar É festa de paquejado e a galera vai falar O locutor tá chamando pra correr o gado Tem vaqueiro bebendo e outros dançando agarrado Mulherada tá chegando, tá botando pra moer Paredão, que paredão, toca ZS pra você Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer O paredão tá tocando, o beiradão pra valer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer A mulherada dançando, tá botando pra beber Esse é o balanço, é pra saco de balançar ZS 4 Eita, balão! ZS 4 Tá chegando mais uma doberadão É ZS 4 Bora! Música Fim de semana chegou E a poeira levantou E as meninas tudo loucas, doidas pra fazer amor E a galera vem chegando, não tem hora pra parar É no piseiro, beiradão, que a galera vai dançar É no piseiro, beiradão É no piseiro, beiradão É no piseiro Levanta a poeira no meio do salão É no piseiro, beiradão É no piseiro, beiradão É no piseiro Levanta a poeira no meio do salão É pra levantar a poeira Bota pra sacudir É boa! Vai! Vai! ZS 4 Vim de semana chegou E a poeira levantou E as meninas tudo loucas, doidas pra fazer amor E a galera vem chegando, não tem hora pra parar É no piseiro, beiradão, que a galera vai dançar É no piseiro, beiradão É no piseiro, beiradão É no piseiro Levanta a poeira no meio do salão É no piseiro, beiradão É no piseiro, beiradão É no piseiro Levanta a poeira no meio do salão Bora levantar a poeira Bora balançar Eita, que agora o bicho vai pegar Bicho do Beiradão arretado Vamos lá Beiradão só é bom Quando a sede tá lotada Quando o gravão do som Faz tremendo o telhado Poeira levantando Todo mundo dançando O cantor agitando Vai até de manhã É cachorro amarrado e a feia comendo Só logo mexendo Só logo mexendo É cachorro amarrado e a feia comendo Só logo mexendo Só logo mexendo Só logo mexendo Só logo mexendo Vamos lá meu parceiro Ricardo Donan É nóis Aí é gaúcho do sax Pra sarco de balançar Beiradão só é bom Quando a sede tá lotada Quando o gravão do som Faz tremendo o telhado Poeira levantando Todo mundo dançando O cantor agitando Vai até de manhã É cachorro amarrado e a feia comendo É cachorro amarrado e a feia comendo Só logo mexendo É cachorro amarrado e a feia comendo Só logo mexendo Só logo mexendo É cachorro amarrado e a feia comendo Só logo mexendo Só logo mexendo Só logo mexendo Hey! Bota pra saco de balançar Só logo mexendo É cachorro amarrado e a feia comendo Vai! Essa é mais uma do Peiradão Pra saco de balançar Fim de semana já chegou Tá tudo preparado para curtir o show Chamei as amigas aqui na mesa Paredão, uísque e cerveja Eu quero ver essas meninas descer Balançando a bundinha, descendo pra valer Na frente do paredão, vai descendo até o chão Menina se prepara, vai! Vai descendo no chão, chão, chão Vai descendo até o chão Vai descendo no chão, chão, chão Vai descendo até o chão, chão, chão Vai descendo até o chão, menina Se passe pra saco de balançar Seis e as quatro Fim de semana já chegou Tá tudo preparado para curtir o show Chamei as amigas aqui na mesa Paredão, uísque e cerveja Eu quero ver essas meninas descer Balançando a bundinha, descendo pra valer Na frente do paredão, vai descendo até o chão Menina, se prepara, vai Vai descendo no chão, chão, chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo no chão, chão, chão Ao som do peiradão Puxa o fone, meu irmão Eu cheguei no piseiro Doidinho pra dançar E tem mulher bonita aí Ah, 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 ah Doidinho pra dançar, e tem mulher bonita aí, chega pra cá A festa começou e não tem hora pra parar, puxa o fone no meu pé, vai até o sol raiar Eu cheguei no piseiro, doidinho pra dançar, e tem mulher bonita aí, chega pra cá A festa começou e não tem hora pra parar, puxa o fone no meu pé, vai até o sol raiar Vai até o sol raiar Pode chegar, agora vem sentar, vem sentar bem gostosinho no fone do papai Essa é mais uma do Beiradão, pra saco de balançar Não tô entendendo meu coração, eu sou bandido, eu sou cachorrão Nunca me apeguei, sempre foi assim, tem algo errado aqui dentro de mim Se do sua pauta, quero ligar, quero saber onde você tá, fiquei com você somente uma vez Fala garota, o que você fez? Sentei com carinho, sentei com amor Deve ser por isso que você se apaixonou Sentei com carinho, sentei com amor Deve ser por isso que você se apaixonou É pra sacudir É pra balançar É pra balançar E o balanço é bom demais Não tô entendendo meu coração, eu sou bandido, eu sou cachorrão Nunca me apeguei, sempre foi assim, tem algo errado aqui dentro de mim Se do sua pauta, quero ligar, quero saber onde você tá, fiquei com você somente uma vez Fala garota, o que você fez? Sentei com carinho, sentei com amor Deve ser por isso que você se apaixonou Sentei com carinho, sentei com amor Deve ser por isso que você se apaixonou É pra balançar Sempre está lá e ver ele voltar Não era mais do mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar O tolo bebe a noite como a noite A rua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio Com quatro ciclos no escuro, deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar de um sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e ver ele voltar Não era mais do mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o povo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde via um mundo azul A trajetória escapa o risco nu As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual Estar com a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre está lá e ver ele voltar Não era mais do mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o povo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde via um mundo azul Sempre está lá e ver ele voltar Não era mais do mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o povo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde via um mundo azul Vá, 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 vá Vá, vá, vá Eita, balão 5, 6, 5, 4 Vambora, vambora Pega a menina, um pente, sacode a saia 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 Eu vou cantar e dançar Nesse beirazão até o sol raiar Eu vou cantar e dançar No amanhecer quero te beijar Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia É tão grande esse meu querer Essa noite eu vou te aquecer É tão grande esse meu querer Acredite, eu amo você Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Eita, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Pega a menina, um beijo e sacode a saia Se tu quer ver o desmantelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Foda que é bom, é de arrochado Todo mundo dança, ninguém fica parado Muita bebedeira, muita curtição A gatinha dança no som do meu beiradão Se tu quer ver o desmantelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Se tu quer ver o desmantelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Beber o uísque e gelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Se tu quer ver o desmantelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Se tu quer ver o desmantelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro, chama a mamãe do piseiro Se tu quer ver o desmantê-lo Chama a mamãe do piseiro, chama a mamãe do piseiro Beber o uísque e gelo Chama a mamãe do piseiro, chama a mamãe do piseiro Se tu quer ver o desmantê-lo Chama a mamãe do piseiro, chama a mamãe do piseiro Moda que é bom, é de arrochado Todo mundo dança, ninguém fica parado Muita bebedeira, muita curtição A gatinha dança no som do meu beiradão Se tu quer ver o desmantelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Se tu quer ver o desmantelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Beber o isque e gelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Se tu quer ver o desmantelo Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Chama a mamãe do piseiro Legenda por Sônia Ruberti